Brasil 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 La, 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 la... La, la, la... Lamir, marir La, la, la... Lamir Vamos, fratello, com o Brasil! Viamo a te, Soura! Cosingano! Uuuuh! 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 Já vi Brasil! 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 Lain, 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 Lain. A tli, a tli Brasil 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 Te amo Brasil Salta Vamos a hacerlos Brasil 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 La, 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 Brasil Vamos fazer o gozo, 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 Brasil Brasil Lá, 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 lá... Nananana... Jazi, jazi... Nananana... Jazi, jazi... Nananana... A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música BASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL